Não é fadista quem quer, hoje sim, quer ser o fadista, fadista, quem saber, por alma toda a vista, fadista, quer saber, por alma toda a vista. Só Deus conhece o meu fado, só Ele pode julgar, foi Deus que tornou sagrado, aos olhos do meu cantar, foi Deus que tornou sagrado, aos olhos do meu cantar. Tenho o meu fado guardado, fechado às chaves do céu, tenho o meu fado guardado, fechado às chaves do céu, só Deus sabe o meu pecado, porque do fado sou eu, só Deus sabe o meu pecado, porque do fado sou eu. O que é o meu pecado? A CIDADE NO BRASIL Música Música Música